Voltamos ao vivo com o Kalei de hoje, o nosso assunto é a violência nas escolas. Tô aqui muito bem acompanhado, como eu te disse no início do programa, queria que você conhecesse as meninas que vão lá para Portugal apresentar uma feira, trabalho que elas desenvolveram, gente, sobre economia de energia doméstica. Olha que bacana, né? Quem é que não precisa disso? Economia de energia em casa. Estão aqui a Helen Eduarda, a Ana Carolina, tá aqui à minha esquerda, e também a Larissa Blenda. Todas elas têm 16 anos e estudam lá na Celso Machado, lá no Milionários, no Barreiro. Também tá aqui o Arley Moraes, professor de história e coordenador dessa feira, né? Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. E, na realidade, o trabalho Economy House foi desenvolvido na Feira de Ciências do Celso Machado, já tem dois anos, né? Nós temos tido resultados muito satisfatórios na Feira de Ciências. E, na realidade, foi feito um trabalho aberto para a comunidade. Nós fizemos uma votação, foi um dos trabalhos selecionados. Nós fomos, no ano passado, para a FaceTech, uma feira da Universidade de Viçosa, e elas ficaram em segundo lugar no campo de Ciências Sociais Aplicadas. E a gente conseguiu essa oportunidade de expor também o trabalho em Portugal. Então, tem sido uma experiência muito satisfatória para a comunidade. E nós temos engajado aí para conseguir levar esse projeto para frente. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Estão de parabéns. Agora, conta para quem está assistindo, Helen, do que se trata esse projeto? Então, o nosso projeto, ele trata da economia de energia. Ele ajuda o consumidor a reduzir os seus gastos diários em casa. Sim, vocês tiveram a ideia. Vocês três juntas pensaram num aplicativo, não é isso? Ana? Exatamente. Nós três criamos. Foi uma seleção de ideias incríveis que a gente teve. Mas a economia de energia dentro das casas, hoje, tem que ser muito bem pensada. Que é uma coisa que as pessoas não dão tanto crédito quanto tem que ser. Às vezes falta um pouco de consciência, né? Sim, falta muita consciência hoje. E a gente está tentando mudar isso. Claro. E vão conseguir. É o que a gente espera. Vocês estão ansiosas para a ida, Larissa? Estamos bastante ansiosas. Primeiramente, uma noite a todos. Estamos bastante ansiosas porque é um sonho de nós três. Virou um sonho de nós três. Quem não quer ir para Portugal? Exatamente. Principalmente para uma conscientização tão importante para cada um de nós, usuários da energia. Precisamos de um aplicativo como esse que nós três criamos para a nossa casa, não é mesmo? Agora me conta uma coisa. Quero saber o seguinte. Quando esse aplicativo vai ficar pronto para a gente usar? Bom, o aplicativo em si já está pronto, mas só para nós três ainda. Estamos precisando ainda de programar algumas coisas para já colocar ele nas plataformas. Perfeito. Para terminar a nossa entrevista, quero que cada uma de vocês me fale uma coisa. Ficou mais legal ir à escola com a presença desses projetos? Porque eu sei que tem vários lá na escola estadual, viu, gente? A gente fala e tem que falar muito mal, às vezes, da nossa educação pública. Mas há exemplos muito bons que funcionam e que fazem toda a diferença. Como eu disse, Helen, fica mais legal ir à escola, mais interessante. Nossa, fica muito melhor ir para a escola. Você fica muito mais motivado para ir. Você tendo uma oportunidade de mostrar o seu talento é ótimo. E a gente teve essa oportunidade que jamais a gente teria uma noção de que a gente poderia conhecer o mundo com isso, né? E hoje a gente está indo para Portugal, mas a gente pode ir para outros países graças a esse projeto. E também os alunos da escola vendo nós três fazendo um projeto como esses, eles também vão querer se juntar a nós ou fazer até um aplicativo novamente, até melhor do que o nosso. Então serve também para a gente ser um espelho para cada um, para eles quererem também fazer algo para mudar o mundo. Sem dúvida. Muito obrigado pelo relato de vocês. É incrível mesmo, não é? Parabéns, Warley. Obrigado. Parabéns, professora. Por favor. Deve, por favor, devolver aqui os microfones. Desculpa, mas é porque eu vou falar um pouquinho mais do projeto. Na verdade, a feira da escola, ela tem um tema geral. Todo ano ela tem um tema geral. E aí o tema do projeto delas foi o tema sobre a matemática está em tudo. Então cada turma criava um projeto. E os melhores projetos a gente selecionou para serem apresentados em outras feiras, como a Universidade Federal de Viçosa e a UFMG. E nessas outras feiras, esse grupo foi selecionado para representar a escola na Uniminho, em Portugal. A gente ficou muito feliz com isso, mas teve outros projetos também que tiveram outra premiação, outra divulgação. E agora a gente vai batalhar para conseguir verba para ir para Portugal. A gente já solicitou uma ajuda da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, a gente aguarda a resposta. Mas a gente também precisa de patrocínio, porque nós somos de escola pública e nossa realidade é diferente de uma escola particular em relação à renda dos nossos alunos. Com certeza, você, empreendedor que está me assistindo, tem uma empresa aí de médio porte, enfim, consegue ajudar de alguma forma, ajude. Precisamos de ajuda. Não é? As meninas agradecem. Vamos multiplicar essas experiências boas e elas vão sim para Portugal. E a gente fica feliz de ouvir esse relato, porque eu acho que eu nunca perguntei para nenhum deles. Você é mais feliz depois dos projetos de ir para a escola? Então, a resposta delas foi... Meninas de 16 anos, altamente conscientes. Isso dá esperança na nossa educação. E falando em educação, porque hoje o nosso foco está na educação, porque acreditamos que o passo é anterior. Cuidando aí da prevenção, a gente consegue evitar a violência nas escolas. Sobre educação, quem é que tem o papel de educar? É o professor? É a escola? São os pais? O que vocês acham? Isabel. Todos nós, todos nós juntos educamos e somos educados o tempo todo pela vida. Ela falou uma coisa que eu achei maravilhosa. A menina, uma delas, ela disse, depois do nosso projeto, outros vão se espelhar em nós. Outros vão ter coragem, vão ter vontade. E a escola criou um novo sabor. Então, eu penso que essa questão do protagonismo do aluno na educação, ele tem um espaço. É um espaço para falar, um espaço para querer estudar, colocar, acrescentar, pesquisar. Isso é muito importante. Acho que todos aqui estão mostrando o quanto a educação, através dos projetos, que trazem a realidade, o mundo como ele é. Elas fizeram um aplicativo para a casa delas. Olha que coisa bacana sobre a economia doméstica. Viver se há uma realidade ali com o saber matemático e outros saberes. Então, eu penso que essa questão da educação associada ao projeto que interessa o aluno, a pesquisa, uma participação dele protagonista, é muito importante. É essencial. A escola tem que caminhar para isso, porque essa coisa do professor traz tudo pronto, o aluno escuta aquilo tudo no mundo que a gente está vivendo. E também as questões relacionais, porque são habilidades também de convivência, habilidades importantes. A gente tem tentado investir nessas habilidades também de convivência. A escola é uma oportunidade de aprender, conviver em sociedade. É a melhor oportunidade, a primeira talvez. Com certeza, a gente brinca com os alunos dizendo que gostoso é tomar sorvete, é namorar, isso é prazeroso. Mas quando a escola apresenta uma nova cara, ela também é prazerosa. Então, o aluno quer vir para a aula mesmo, né? Verdade. Meninas, vocês têm boas lembranças? A gente falou antes das lembranças ruins da escola. Ah, eu tenho muitas boas lembranças. O meu processo de iniciação musical se deu durante o meu período escolar também, né? E como eu sou de uma cidade bem menor, que é Sabará, as relações eram muito mais próximas. Então, a gente conseguia trocar mais, eu acredito, do que em algumas escolas aqui em Belo Horizonte pelo porte mesmo que elas têm, né? Então, eu agradeço muito aos encontros que eu tive nas escolas. Minha mãe é educadora, também foi aluna dela. Que privilégio, né? Muito bom. Responsa, né? É, responsa também. Agora a gente vai ouvir o som do coletivo Negras Autoras. Você fica aí, eu já volto. E eu quero saber dos convidados sobre politicamente correto. Hoje a gente está numa sociedade do politicamente correto. Será que isso faz alguma diferença na escola, com a criança, com o adolescente? Eles também estão mais políticos? Estão pensando? Ou isso não faz diferença pra eles? Já, já. Vamos lá, meninas. O que a gente vai ouvir agora? Elisa. A gente vai ouvir Raiz, que é uma música de autoria minha, parceria com o coletivo. O meu cabelo é identidade A minha cor lutou por liberdade Eu nasci preta no Brasil Século XX, XXI, um vil Eu sou negra, banto e nagô Não venha negar minha cor A minha raiz não é relaxada É firme na terra Árvore sagrada Tronco negro, meu bisavô Nesse mesmo tronco apanhou Seu sangue no rio correu Seu sangue no rio correu Seu sangue no rio correu Dessa água o senhor bebeu Lá vou Lá vou Simbolo profundo O pano que protege o ori Orienta o povo daqui Orienta o povo daqui Simbolo de guerra e de paz Simbolo de guerra e de paz Turbante dos meus ancestrais Raiz Raiz Lavou Lavou a dor Lavou Lavou a dor O elemento é água Água que lava o sangue e as mágoas É água Água que leva navios negreiros Povo guerreiro Cruz